Achei em mim o verdadeiro adorador Eu me lanço em teu altar Sei que podes contemplar quem eu sou Eu quero viver pra te louvar Me mostrar em rendição Aos teus pés te adorar A paz do Senhor, meus amigos, aqui quem tá falando é o cantor Júnior Alves E eu tenho o prazer em convidar cada um de vocês pra essa sexta-feira, dia 4 de maio Das oito às nove e meia da noite Eu vou estar ali no programa do meu amigo, companheiro Daniel Reis No programa Resgatando Valores Mais uma vez eu vou estar ali Só que dessa vez um pouco diferente A gente vai estar falando um pouco da caravana que nós estamos fazendo neste ano, em novembro Nós vamos ficar dez dias na Terra Santa E eu queria fazer esse convite pra você, você que pode O valor tá muito bom Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa caravana Vamos estar andando sobre a Bíblia Dez dias na Terra Santa Vai ser a minha primeira vez, um sonho realizado E eu queria compartilhar com você um pouquinho de como isso vai ser E também vou estar falando um pouquinho do meu projeto Verdadeiro Adorador Vou estar lançando lá mais uma vez o videoclipe Com algumas canções, só que dessa vez vai ser um pouco diferente Que eu vou ter a honra de estar com o meu pastor, o pastor Valder Bonifácio Que tá me dando essa honra de estar lá com a gente E ele vai estar lançando sobre a sua vida uma palavra poderosa Uma palavra que vai mudar a sua história, eu creio É ou não é, pastor? Sim, com certeza, meu filho Obrigado, cantor Júnior Será um prazer muito grande Estar junto aí com o Daniel Reis No seu programa Regatando Valores Um programa que tem por objetivo Abençoar vida, abençoar família E é uma satisfação muito grande Poder participar desse momento tão especial Tão extraordinário Que tem entrado nos lares pra fazer a diferença Nós vamos estar junto ali Em nome do Senhor Jesus Não fique de fora, esteja ligado com a gente Obrigado também pela permissão que você tem nos dado De entrar nos seus lares Nós vamos entrar na tia mensual Uma palavra profética Em nome do Senhor Que com certeza será um marco na sua vida e na sua família E nós nos encontramos na próxima sexta-feira Às oito horas da noite Em nome do Senhor Eu quero viver pra te louvar Me mostrar em rendição Aos teus pés te adorar Eu quero viver pra te louvar Eu quero viver pra te louvar Eu quero viver pra te louvar